Fala aí, galera! Se preparem, pois o gameplay de hoje é pra você que curte fugas impressionantes. Bora conferir The Escapes! Bora! The Escapes é um jogo independente que quando foi lançado, se não me engano, lá na década de 2010, acho que 2014, fez muito sucesso e é o tipo de jogo que, se você é fã do filme tipo Sonho de Liberdade, aquelas séries Prison Break, essas paradas, você vai se amarrar. O objetivo do jogo é bem simples, você é um presidiário e tem que fugir. Não tem muita coisa. O jogo é independente, não adianta eu ficar querendo falar muito, você tem que ver o visual dele, porque ele tem um visualzinho de pixelado, eu acho legal. Não é a sequência, tá? Esse é o primeiro. Então vamos conferir o jogo, mas antes se inscreve aqui no canal, aciona as notificações, marca o sininho, tudo que tem de ali, beleza? Para dentro do jogo, bora! Para dentro do jogo, está aqui o visualzinho dele, ó, todo pixelado, bem legal. Está aqui, ó, Molde Studios, que é a desenvolvedora, a Publish é a Team17, tem os settings aqui, tá? O jogo está todo em inglês, mas se você procurar na internet, a versão para computador, tem alguns DLCs com traduções, tá? Eu vou abrir aqui só para vocês terem, tem um tutorial e tem um especial de natal aqui que você pode ir cumprindo, tá? Eu vou pegar aqui o tutorial, já joguei, eu vou direto aqui para a missão. Essa aqui é a missão, Center Perks, que é muito fácil. Eu vou pegar com... deixa eu ver quem eu vou pegar. Vai, eu vou... não, tem um capinha, vai. Cadê aqui? Eu vou com o Rapt, pronto, continua. Start Game, vamos lá. Como eu falei, o jogo é assim, você caiu no presídio, você está preso, você tem a vida difícil e tal, você tem aqui um inventário, que é o seu inventário. Opa, vamos acordar. Tem o seu inventário aqui de coisas, né, que é os itens que você tem. Eles ficam falando muito isso, a pegada do jogo é você achar os caminhos que você precisa para conseguir fugir, tá? Tem muitos... tem o seu inventário aqui, tem o que você tem pessoal. Aqui seriam as suas... o Journal, seriam as suas missões paralelas, né, secundárias. Ó, ver o que eu posso fazer, uma meia de arma. Aqui o 9 é a construção que você pode montar e aqui é o salvamento e o loot do jogo, vamos lá. Ó, todos esses que tem essa setinha verde em cima, é que você pode fazer alguma coisa, um favor, algum pedido, ó. O Fradaya, o cara pegou meu livro, eu quero de volta agora. Pagamento 21, na segunda. O Luiz, ó, essa daí minha revista sumiu, agora eu quero ela de volta. Sim. Esses caras que tem esse... do laquinho aqui, esse... esse coisa aqui, é... essa sacolinha, é dinheiro, é que o cara pode... é um vendedor, o cara comercializa coisas com vocês. Vamos comer, o jogo é muito assim, ó, vamos lá, já peguei um prato de comida, já vou sentar e já vou comer. Ó, eu tenho aqui, ó... Eu posso clicar nos outros, é tudo feito pelo mouse, tá? Mouse e teclado, no meu caso. Eu posso ver o que eles têm, ó, esse James, ele não tem emprego, ele não tá carregado não, não posso dar nada. Ele tem um lighter, né, um isqueiro, uma garra de tinta, uma capa do presidiário, uma barra de chocolate, nada que me interessa. E você, Benjamin? Um foil, não sei o que que é foil, uma tradução, mas ele tem uma jarra de tinta, um tubo de cola e um relógio, tá? I don't know who started this one most about me about, but Luiz can be first to see me. Ó, eu tenho que bater nesse Joshua, tá? Vou clicar também. E paralelamente, tem mais alguma missão? Luiz, eu preciso de um travesseiro. Ok, ok, vou pegar o travesseiro. Ó, tudo aqui é o que eu tenho de missão e andamento, vamos lá. Muito bom. Tá, depois que eu comer, você... Você pode dar um tour pela cidade, né? Você pode ver o que que tem, ó, ali tem um travesseiro. Nada pra vender. Você pode dar um tour, você tem várias atividades paralelas, por exemplo, aqui é a cozinha. Ih, começou a brincadaria. Vou aproveitar e eu vou pegar uma faca de plástico. O FHR tá desmaiado, o que que tem aqui no FHR? Ah, vou pegar isso. Troll? Não sei o que é esse tour, mas eu vou pegar. E você, Luiz? Um timber, não sei o que são esses timber aqui. Mas eu já vou esconder essas coisas aqui na minha cela. Vamos aqui na minha celinha. Esse aqui é o meu desk, eu tenho um sabonete. Ah, a comba, eu acho que é uma escova de dente. Eu vou colocar esse timber, timber. File. Tá, tem esses itens aqui, ó. Achei legal, ó. Esse daqui é uma madeira. Esse daqui é uma espátula e uma lima. Será que eu consigo fazer uma construção? Deixa eu ver aqui. Não, tem que primeiro colocar aqui no meu pessoal. Cadê? Ah, não. Tá aqui a minha mesa. Deixa eu pegar essa lima e essa madeira. Será que eu consigo fazer uma construção? Deixa eu ver aqui. Será que eu consigo de duas madeiras? Deixa eu ver aqui. Duas madeiras. Pá, pá, pá. Não acontece nada. Mas isso é bom. Acho que na verdade eu vou fazer alguma coisa bem diferente. Eu vou esconder... Isso na privada. Vou dar uma olhada também o que tem aqui pra ver dos outros preços. Será que tem alguma coisa que eu posso arrumar? A mesa do James. Um... 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 Um livro. Xiii. O que é que eu tenho? Não sei o que tem. Não sei o que tem, mas eu vou pegar. Uma pipoca de metal. Acho que eu... Deixa eu procurar na... Do Fargai. O que é que ele tem? Crafting. Crafting. Um pegazinho também. Vou dar um tour aqui. O que é que os caras tem aqui que eu possa levar. Outra ali. Mas vou pegar mais uma ali. Ah, ele me viu. Ah, ele me viu. Esse cara é bravo comigo. O que é que tem aqui? Tudo manet. Um pouquinho antenado. Tem que achar as coisas lá que eles sumiram, né? Ó, pregos. Um cartão postato. Deixa eu ver se não tem ninguém. Agora eu saio daqui. Vamos lá. 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 O que é que você tem? Ó, pra ganhar. O Apple. O que é que você tem? Ó, pra vender. A coda. Madeira. Ah, medical. Tem umas coisas interessantes em você, hein? Ah, aqui é o meu trabalho. Como eu falei, você também tem trabalhos que você pode fazer, ó. Ah, deixa eu levar algumas coisas. Por que que eu fiz de Shihime, pô? Aqui sou eu. Nossa, me mataram. Pô, pegaram tudo que eu tinha, né? Vou pedir tudo. Perdi tudo. Ah, que sacanagem. Não sei por que que eu perdi. Não sei por que que eles me acusaram. Fui inocência inocente. Ah. Ok. O que que você tá vendo, meu filho? Tá vendo. Então, tem nada de interessante. O que que você quer? Ah, ou seja, eu peguei e cheguei no meu limite, ó. Eu tenho que recuperar o livro. Eu tenho que recuperar uma bagunça no Officer Nick. Ah. Ok. Vamos nessa. Tem várias coisas que eu tenho que fazer. Vamos lá. Vou até colocar uma faca aqui de plástico com o meu carinho. Obrigado. Vamos lá. Vamos batendo no isso. Ah, não. Não quero bater no esse carinho, não. Ah, o que que você tem de interessante? Não tem nada. Vamos lá. Agora tem que trabalhar. Também dentro dessa vida tem de presidiário. Presidiário tem que fazer trabalhos. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lavar essas roupas, né? A roupa não vai se lavar sozinha, né? Eu tenho a cota do dia. E é importante a gente não perder. Porque senão a gente se ferra, viu? É que pode acontecer... Eu não cumprir a cota, aí eu perco o meu... A minha atividade. E aí eu me ferro. Vamos lá. Um, dois, dois, cinco. Vou pegar o máximo... Ó, embaixo ali tá a cota do dia, né? Vamos lá. Opa, não posso. Vou colocar aqui. Acho que essa daí eu vou guardar pra mim. Vou tentar levar lá pra minha... Pra minha... Sela. Vou guardar essa três aqui. Pronto, eu aconselho a minha cota do dia. Vamos só lavar mais essa daqui. Deixa eu ver se eu consigo levar essa daqui pra minha cela. Nossa! O cara me deu um tiro. Nossa. Dureza, hein? Dureza, hein? Agora, será que esse é o Nick? É, não consegui. Deixa eu só tirar essa máquina aqui. Isso é outra coisa que eu não falei. Você pode usar outras atividades, por exemplo. Eu tenho o período de exercício. Eu venho aqui. Eu posso ficar correndo. Aí treinando, ó. Tá tendo musculação. Vamos lá. Cada vez que eu faço isso, a minha vida ali em cima do lado esquerdo vai aumentando, ó. Ó, aumentou. Agora eu já tô em 15, ó. A minha vida subindo, ó. Opa, agora é hora do banho. Eu vou ter que dar uma porrada no Luiz. Vamos lá essa pancadaria. 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 Bate, bate. Será que eu bati nele? Será que eu derrotei nele? Não. Não bati. Acho que ele não bati. Deixa eu ver se ele tá vivo lá. Não, ele ainda tá vivo aqui. Ah, tá sim, ó. Tá vivo aqui, ó. Ó, cadê o Luiz? Não conseguiu ver a cara do Luiz. Cadê o Luiz? Eu não consigo ver ele. Cadê ele? Tá, deixei esse bater aí. Olha que eu não consigo. Ó. Aqui, eu também posso estudar pra ficar mais inteligente. Aí eu vou ganhando mais inteligência, mais sabedoria. Vamos lá. Ó a Luiz aqui. Toma essa, toma essa. Toma, toma. Ali eu causo um de dano e ele causa dois. É por isso que eu só apanho. Mas o problema é que eu pedi tudo aquilo que eu tinha. Eu tinha umas coisas boas. Acho que tava na privada. Vamos comer. Isso é interessante, hein? Boa, isso é legal. 71 dólares. É uma coisa pra caramba. Será que eu consigo pular? Ó, consegui pular. Só que eu não consigo entrar. Vamos dar um tour, ó. Vamos dar uma geral, ó. Aqui a parte de fora. Ó. Eu tenho que sair... Acho que eu tenho que dar um jeito de sair por essas cercas aqui. Cerca. Tem um telefone, solitárias. Deixa eu ver o que que sobrou aqui. Ah, tá. Deixa eu pegar essa daqui. O que pode ser útil pra mim. Vou esconder ela aqui. Tem, acho que tem as coisas pra cá. Deixa eu ver. Pra baixo. Musiquinha. Tudo paisano, né? Banheiro. Tem uma porta trancada aqui. Deixa eu botar uma porta trancada aqui. Vinguada aqui. Será que tem outra saída que eu não estou achando? Deixa eu ver aqui pra cima. Eu acho que eu vou aproveitar e estudar mais um pouquinho. Ganhar mais inteligência. Aqui é o pátio. Aqui não tem saída. Deixa eu ver se eu comprei alguma das missões que eu precisar. Tem alguém aqui querendo um travesseiro. O que é o travesseiro? Tem uma missão aqui. Não, vamos lá. Vamos ver. Tá. Compretei uma missão aqui. Ah peguei uma grana, tá, tá, maybe, ah, isso aqui eu posso ter que pegar, ah, eles ficam dando recados, tá, Wayne, esse Wayne tava só fazendo algo, tá, vamos pras selas, será que eu posso, eu sei que tava, ah peguei, ah peguei, tá ok, vamos dormir, já é manhã, quem foi que te pegou um travesseiro? Será que dá para fazer alguma coisa com esse monte de lençol? O que que é isso? Ah uma corda de, ah essa é legal, uma corda de, uma corda de travesseiro, Cadê o Luiz aqui, Luiz, Luiz, Jamal, Wayne, Flávio, Luiz, ah pronto, e aí eu vou cumprindo missõezinhas, o que que eu fiz? Peguei, peguei lá aí, perdi a nota, será que aconteceu? Só que eu consigo ver aqui, vai continuar trancado, eu queria dar um jeito de subir aqui, Olha só, eles acharam meu contra, as coisas que eu tinha na minha gaveta, e eu vou ficar uns dias na solitária, Pô, o que que será que eu perdi? Pô, eu perdi tudo, acharam tudo, que sacanagem, ah Aquele me dá dicas só, God's Towers limit your action outside during the... Ah, eu posso tentar escapar durante a noite, será que eu consigo? Será que vai dar? Feio que eu vou tá tudo, ok, que o de Night imagens, aqui emIGHT As torres tem forma duramente a noite, eu vou tentar fazer de novo, a minha corda só que eu vou tentar fugir durante a noite, será que eu consigo? será que vai dar? nada acontece, achei que ia acontecer estou conseguindo mais fazer o negócio que estranho será que eu vou conseguir? acho que eu vou tentar fazer de novo meu tráfico da minha achei 6 5 vou tentar levar esta aqui vai deixar comigo lá no meu ai desculpa, ta bom, ta bom, ta bom, ta bom nossa não consigo aqui, é esta aqui que eu tenho em quintal é esta aqui preparado o que é esta aqui na câmera, visitação será que eu consigo desta vez de novo? será que eu consigo entrar no ventilador? eu não sei não consigo não consigo gente aqui tá bom, talvez eu vou tentar ir para o outro lado será que agora vai estar aberto aqui? agora tá O que é esse daqui? Não tinha ideia. Está fechado. Fechado, não tem muita escolha para onde sair não. Isso porque esse é um fácil, hein? Tenho aqui umas selinhas para cá. Ah, por que a gente queria um relógio? Tá difícil eu conseguir sair daqui. Bem, é isso, gente. Eu não vou ficar me delongando muito. Já deu para ver como é o visual do jogo. Eu estou ferrado, não consigo escapar. Mas já deu para sentir como é que é o jogo. Bora! Esse foi The Escapes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu pela audiência. Fui!